O que é isso? Eu vi que vocês gostaram aí da primeira gameplay, eu criei um grupo no Whatsapp aí, beleza? Então se você tá procurando aí outros sobreviventes, outros jogadores que o jogo aqui dá pra armar junto com 4 pessoas ali em alguns mapas, beleza? Mano, muitas novidades mesmo, então vai tá o link aí na descrição do vídeo pra você poder tá acompanhando a série também que eu vou tá fazendo, tem a playlist aí pra você poder tá acompanhando, beleza? Então primeiramente a gente vai precisar de um pé de cabra pra tá removendo essas coisas que tem aqui, vamos lá! Olha lá, resíduos de metal, já retiramos essas coisas daqui, vamos dar uma limpada aqui nesse local, porque pode ver que tá bem bagunçado mesmo, né? E galera, se tá chegando também aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, viu? Já marque também as notificações aí pra você não perder nenhuma novidade. Vou pegar essas coisas aqui, pode ver que a gente tá evoluindo no XP. Tem um chat aqui, vamos ver o que a galera tá comentando, ó. Tá vendo aqui é o chat global, aí tem mensagens privadas. Vamos convidar amigo, opa, depois eu vou pegar o nick ali da galera, beleza? Vou dar um salve aí também pro DG, né, que tá ajudando ele, ó, o moderador aí do grupo do WhatsApp. Vamos quebrar essa árvore aqui. Ó, eu fiz um canteiro aqui também, ó, ficou bem legal. Vamos recolher toda esta primeira parte aqui pra deixar a casa visível, né? E beleza. Cadê esse? Até aqui não vai sair do mapa, não. Tem mais resíduos aqui. Certo, beleza. Eu acho que já dá pra ver um local bem legal aqui da base, né? Vai precisar disso aqui também. Vou craftar umas pedrinhas. Certo. Eu acho que é só isso por enquanto. Beleza? Vamos pegar as Jajaloxes aqui também. Mano, e esse jogo aqui realmente ele tá sendo muito louco. O gráfico dele é bem levinho, beleza? Não pesa muito aí no seu celular. Vou cortar essa árvore aqui que tá mais próxima. Por enquanto eu vou deixar ela aqui. Vamos ver o que precisa pra fabricar? É, por enquanto a gente não vai conseguir fabricar o Jeep. Olha, tem logo um Jeep ali pra gente poder tá fabricando mais pra frente. Também não, eu não pesquisei pra ver se ele tá liberado. Agora vamos fazer algumas paredes aqui, pra gente poder fechar essa, essa base aqui de início, né? Aqui. Ó, eu vou precisar de uma porta aqui. Tá, a porta aqui. Isso aqui eu vou fechar, não vou deixar... Vou colocar outra aqui. Ah, não há recursos suficientes para construção. Vou precisar pegar mais madeira aqui. Bora ver se agora dá pra fazer mais algumas coisas. Precisa do chão também. Certo. Vou colocar esse aqui. Eu não sei se vai dar não. Qualquer coisa a gente vai lá pro mapa lá pra ver se a gente consegue mais. Peguei as que estavam aqui na base mesmo. Eu acho que não vai dar não. Cinco. Vou colocar uma janela aqui. Pronto. E vai ficar faltando madeira. Vamos lá buscar mais um pouquinho então pra gente fechar isso daqui. Aqui nesse bão não tem nada. Deixa eu guardar essas coisas pra que a gente acabou de pegar. Beleza. Vamos sair aqui pro mapa pra ver se a gente consegue encontrar mais madeira. Tem algumas árvores aqui, mas eu quero ver como é que é com o mapa aqui fora pra gente farmar. Ó, e tem um local aqui. A gente já foi nesse local, certo? Bloqueio de estrada. Vamos ver esse outro aqui, ó. Aqui a gente consegue... Ó, casa abandonada. Vamos dar uma olhada nesse local aqui pra ver se a gente consegue farmar um pouquinho aqui. Beleza? Vamos lá. Nossa, já tô ouvindo aqui um barulho de zumbis. É, ó. Aqui tem bem mais árvores. Beleza? Ó, o esquema que eu gostei disso daqui é que a gente não precisa ficar segurando. Ih, rapaz. Eu vou precisar fabricar um machado, ó. Pera aí, deixa eu ir lá buscar um machado. E galera, pra gente fabricar o machado é só vir nessa bancada. Nossa, tá começando a chover, mano. Muito bonito mesmo. Vamos fabricar aqui uma machadinha. Certo? Já fui fabricado. Eu não tenho mais materiais aqui necessários pra poder tá fazendo outra. Vamos lá então continuar o farm. E eu tenho uma coisa pra mostrar aqui pra vocês no mapa bem interessante. Tá vendo, ó. Quando a gente saiu do mapa ali tem 30 minutos pra ele poder tá resetando. Então ele não reseta, ó lá, ó. O Natal será redefinido em 28 minutos. Então você não perde as suas coisas. Tá vendo, ó. O Sark será recuperado em Sponderijos, ó. Dificuldade fácil, pode encontrar. Então provavelmente se eu acabar morrendo alguma coisa ali eu tenho esse tempo pra poder tá recolhendo meus itens. Beleza? Muito bom mesmo se for isso mesmo. Beleza? Vamos aqui pegar as coisas. Agora a gente tem com o machado. Que nem eu tava mencionando, o bom desse local aqui, ó. Que a gente só aperta uma vez. Ai caramba, bateu logo um. O personagem, ele já quebra automaticamente. Você não precisa ficar segurando, entendeu? Pra o personagem fazer o gesto ali. E aí depois a gente pega ele. Vamos abaixar. Ih rapaz, o zumbi... Ih rapaz, toma. É um cão mutante. Beleza? Vamos farmar um pouquinho. Bem legal aqui. Levinho o jogo, cara. Muito bom mesmo. Ah, aberto. Vamos pegar isso aqui tudo. Depois a gente vê esse esquema de propaganda. Porque... Caraca, mano. Sabe, a minha é fraca, viu? Vamos pegar todas essas coisas aqui iniciais que a gente vai precisar. E galera, mais uma vez lembrando aí na descrição tem o link do grupo do WhatsApp, beleza? Se você quer encontrar outras pessoas aí, outros sobreviventes, o grupo é o lugar perfeito aí pra você, beleza? E aí, rapaz, o zumbi, ele será que viu a gente? Acho que não. Tá vindo pra cá, mano. É, eu pensei que ele tinha visto a gente, mas não tinha visto não. Aí, pronto. Beleza. Eu tô sem nenhuma arma aqui no evento. Aqui, ó. Beleza. Colher aqui as coisas dele, tudo. Não deixar... Mano, de início a gente vai precisar dessas coisas tudo, ó. Resíduos de madeira. Pano. Beleza. Vamos mudar aquela farmada pra gente poder estar evoluindo. Tá vendo o nível? Eu já tô no nível 6 ali. Só fazendo essas pequenas farms aqui. O próximo vídeo eu já vou fazer já jogando junto com a galera, entendeu? Vou ver se eu faço umas lives aí. Com DG e tudo mais. Vamos continuar aqui no farm. Essas frutinhas aqui, deixa eu já passar elas pra cá, ó. Caramba, eu pego, pego frutinha e parece que... Que não tem nenhuma. Beleza. A machadinha ali é bom de trazer bastante machadinha, pelo que eu tô vendo. Ixi, o zumbi me viu? Qual que foi? Ah, ele fica... Nossa, mano. Como só um... Ai, que da hora. Tem até coelho ali, é mesmo? Ih, rapaz. Tadinho de ser. E aí, garoto. Vamos continuar o farm. Vamos ver até onde essas armas aí vão aguentar. Ih, tem um zumbi ali que ele é um pouquinho mais forte, ó. Vamos tentar pegar ele na cautela. Toma. Rapaz, ainda... O bicho é forte. Vazio, não tem nada. Vamos deixar no automático aqui, ó. Dá pra gente colocar no automático também. E deixar o personagem pegando as coisas. Já que aqui é uma área fácil, ó. Fica bem mais fácil, tá vendo? Olha, mano. Ele vai bem mais rápido, cara. Gostei. Vamos ver se tem mais algumas coisas aqui fora. O farm. Tem umas caixas ali, se vocês puderam já ver, né? Ai, caramba, me viu? Não sei o que é seu. Pegar essas coisas tudo. Vamos ver o que a gente consegue aqui no mapa completo, hein? Vamos lá. Tem um coelhinho ali, tadinho. Toma. Nem tenta. Ah, mano. Eu vou assim. Não vou na enculha, não. Já vou indo pancadão mesmo. Ai, coelhinho. Vamos ver se você corre. Toma. Ai, caramba. Que da hora. Peraí. Vamos já pegar essas caixas aqui, ó. É um carro, né? Opa. Sucata. Beleza. É isso mesmo. Uma auto-farm. Muito louco aqui esse mapa. Gostei. Ah, vamos pegar esse aqui, pô. Aí, ó. Põe a gente ver ali o que veio. Vou mostrar tudo o que veio aqui depois. Beleza? Próximo nível, ó lá. Já subi pro level 7. Gente, sucesso. A ferramenta quebrou. Acho que a gente não vai conseguir. É. Aí dá pra gente voltar lá na base, né? Graftar outra machadinha que a gente tem tempo. Mas nesse caso aqui, eu acredito que essas já são o suficiente. O suficiente aí pro... O que a gente tá procurando. Que é a evolução ali da base. Rapaz, os zumbis eles dropam frutinha também. Nossa. Toma só. Pera aí. Vamos recolher. Tem mais uma caixa aqui. É o carro. Ô, rapaz. Logo uma serra. Vai dar pra gente ir. Toma, distraído. Ai, caramba. Ele me viu, não? Pera aí. Que aqui tem bastante loot, cara. Olha. Vazio. Poxa vida, hein. Pegar. São sementes. Tem um baú maior ali dentro. Pera aí. Levanta. Vamos lá. Ih, rapaz. Eu nem vi esse monstro aqui. Vamos pegar tudo. Come um pouquinho aí. Caraca, velho. Aqui os zumbis são meio pancada, né? Será que ele me viu? Acho que não. Um rato mutante, cara. Que me viu? Nossa, mano. Tem logo um rato mutante. Nossa, ele solta ali uma gosma, velho. Toma. É, aqui o negócio é pancada, viu? Já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Ele tá lotado. Sopa. Vamos comer. Claro, a gente pode fazer o esquema de voltar aqui depois, né? Pegar esse baú aqui, que é o maior. Que eles estavam protegendo. Uh, garoto. Bom. Atenção. O item será excluído. Vixe Maria. Vamos ver o que dá pra pegar? Vamos pegar. Vou comer isso aqui. Vamos ler a carta. Bem, por enquanto eu vou deixar assim. Deixa eu equipar. É, a outra já tá quebrando mesmo. Olha, ela exclui, cara. Que sinistro. Bem, eu vou deixar essas sucatas aqui pra trás. Beleza? Ó, agora não dá pra colocar mais as coisas no baú, não. Como tá com o inventário cheio, vamos sair daqui. A gente não vai conseguir pegar mais nada. Vamos voltar lá pra base. Mas que é muito legal aqui, é, viu? Gostei. Deixa eu só dar uma olhada ali, porque tem uma porta ali. Será que tem mais alguma coisa pra gente poder tá... Ah, tem tipo um cadeado ali, mano. Mas acho que eu não vou ter essa chave. Pronto. Vazio. É, mano, eu vou precisar dessas gasuas. Mas eu ainda não sei como que faz ela, beleza? Meu inventário tá cheio. Eu vou voltar lá pra base. Porque a gente já conseguiu bastante coisa aqui, certo? Vamos voltar lá pra base. Beleza? Agora vamos continuar aqui. Eu vou colocar uma janela. Deixa eu ver aqui, ó. E aqui. É, e aqui vai ser tudo parede. Parede. Uma janela também pra cá, pra eu poder tá dando uma olhada por aqui. Parede aqui. Aí, a casa já tá começando a ficar como? Tá começando a ficar da hora. Aqui, mais um. Olha, mano. Nossa, a gente tem que farmar bastante aqui, tá? Aí, por enquanto, tá bom assim. Tem itens aqui pra gente poder tá fabricando também. Bancada, a gente não tem os itens. Vai ter que fazer mais madeira, tá? Mas, pelo menos, por enquanto, a gente tá seguro aqui, ó. Conseguimos aí fechar o primeiro cômodo. Tem um baúzinho que eu coloquei aqui bem do lado do... Bem na frente da porta. Deixa eu... Agora eu vou colocar pra cá. Ô, rapaz. Aí, ó. Ficou um perto do outro. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. Esse jogo aqui é muito louco. As próximas gameplays aí, provavelmente, eu já vou começar a fazer umas lives também. Beleza? Então, se você gostou aí, se inscreva. Marque as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E também tem o grupo aí do WhatsApp, que nem eu já falei no começo do vídeo. Pra você poder tá entrando e interagindo aí com outros sobreviventes. Beleza? Vamos crescer essa comunidade aí do jogo. E um grande abraço e... Fui!